Irmãos, na nossa vida, tem duas maneiras de encarar a vida. E tem que fazer essa leitura da vida, para que a gente não se canse, nem falhe, nem perca a vida. Repita comigo, quer dizer, eu falei com quantas visões que a gente tem que ter? Repita comigo. Macrovisão. Macrovisão. É macrovisão. Uma vida tem que ter macrovisão. E outra é microvisão. Microvisão. Macrovisão e microvisão. O que é macrovisão? Falou tudo, né? Que você tem que olhar holisticamente, a vida inteira, certo? Você tem que olhar toda. Microvisão, para que essa vida toda aconteça, é cada fato, cada acontecimento, cada momento da sua vida. Mas, se existe macrovisão, é uma da sua vida toda. E cada parte da sua vida faz microvisão. Mas, no entanto, por exemplo, um jovem. O jovem tem sua juventude macrovisão. Cada fato que você toma, é cada ato que você decide, isso se torna microvisão. Pode diminuir ainda mais. Por exemplo, casamento. Você tem que ter casamento macrovisão. Mas, para que esse casamento seja realmente vitorioso, você tem cada momento para decidir. Você educa um filho. Toda a vida dele é uma macrovisão. Não é assim? Mas, há uma microvisão. E é cada geração. Como que cada época, período, crescer. Por exemplo, está em uma escola, ensino primeiro grau. Antigamente, até médio. Aí, onde esse menino ou menina está estudando, sua vida é macrovisão. Mas, na sua classe, está a cada momento de habilidade. Deu para entender? Se você não adianta ter magnífica macrovisão, mas ter microvisão, porcaria, muito fracassada, sua vida totalmente não se encaixa. Você vai ficar frustrado e você vai perder a vida. Também não adianta você ter microvisão, você ter perfeccionista. No entanto, você não ter uma visão holística. Você nem sabe onde a sua direção para chegar. Então, macrovisão, microvisão, sempre tem que andar juntos. Vamos lá. Macrovisão. Microvisão. Quando você toma uma visão, você tem macrovisão, você tem microvisão. Você está trabalhando em uma firma, você tem macrovisão. Você quer chegar. Como você quer contribuir essa empresa? Cada dia. Cada departamento. Onde você trabalha. O departamento pode ter microvisão. Onde esse departamento quer crescer e qual é a sua função a cada momento. Assim vai. Então, sempre tem microvisão. Não é somente a vida toda e cada época, mas cada seu momento da vida. Macrovisão, microvisão. É muito interessante. Estevão, ele prega Atos capítulo 7. Não está funcionando? Não está funcionando? Está falha? Agora está ouvindo, né? Agora está ouvindo. Quando ouvir, está? Se não, qualquer coisa eu uso esse. Obrigado. Se não dá para ouvir bem, pessoal. Se não dá para ouvir bem, fala assim. Está difícil. É família, né? Aí fala, aí a pessoa que está, aí eu já, eu desperto. Você não ouve nada e ainda você fala assim. Aí eu não entendo nada. Então, está tudo atrás, está bom? Faz assim, olha. Aí, aí, aí eu vou, tá? Lá em cima também? Isso aí. Irmão Mauro, tudo bem? Está ouvindo? Tá, beleza. Então, sempre na nossa vida tem macrovisão e microvisão. Mas quem está ensinando isso é Estevão. Estevão não era pastor, nem era apóstolo. Mas ele era um membro da igreja primitiva. Ele acaba de ser eleito como diácono para ajudar irmãs, especialmente parte da helenistas. Tem esse mundo grega, né? Influência, que viúvas estavam muito necessitadas. Então, ele era um diácono que mantinha essa alimentação, ajuda diária das irmãs necessitadas. Mas, ele não somente isso não. Ele conhecia a palavra de Deus muito bem. Acho que ele fez discipulado. Eu não sei com quem ele fez discipulado. Provavelmente com apóstolos. E ele conhecia Velho Testamento ponta a ponta. E ainda ele estava pregando para uma congregação, não pessoal, para sumo-sacerdotes. Sacerdotes. Sineidrios. Uma comissão, um comitê que dirigia uma nação, Israel, pela teocracia. É uma política diferente. Que tem que conhecer a palavra de Deus. Velho Testamento. Ainda pentateuco. Você sabe, não é pentateuco? Quem fez discipulado sabe o que é pentateuco. Qual é pentateuco? Gênesis, Ézido, Levítico, Números, Deutro, Nome. Esses primeiros cinco livros que Moisés escreveu. Chamava pentateuco, certo? Estou aprendendo no discipulado, tá pessoal? Aí, ainda, sacerdotes conheciam muito bem. Cinco livros ponta a ponta. Justamente, Estevão falando sobre a vida de Moisés e o ódio. Ele foi condenado de uma forma blasfêmia contra Moisés e Deus. Então, ele falando sobre Moisés. Então, você se conhece sobre Moisés? Como que Deus usou a vida dele? Eu vou falar. E ele falando sobre Moisés, que era especialista sobre Moisés, esse grupo. Como que ele prega? Aí, ele prega justamente, e que dá para perceber que ele fala sobre macrovisão e microvisão. Que não coincidia bem. E até que, realmente, isso coincida perfeitamente na vida de Moisés. Irmãos, o que é macrovisão? É assim, uma vez aconteceu, durante a nossa igreja, nos primeiros tempos da igreja. E a gente sempre faz missão, né? É que esse tempo, últimos anos, a gente parou fazer missão no Recife. A gente vai retornar. Mas, nós fomos, uma vez, fazendo missão em Recife. É uma escola, uma escola, o que é? O que é? O que é? Esse. Cadê? Cadê? É isso que não tem. Por favor. Isso mesmo. É que, Antônio, faltou microvisão. Coloca mais. Pode colocar mais atrás. É isso mesmo? Para lá. Isso. Isso já saindo tudo, está online, tudo bem. Isso se chama microvisão. Toda essa adoração é macrovisão. Mas, liderança, não entendeu microvisão, sai e falha. Aí, secularmente, se isso é um show, apresentação, falhou. Aí, ele foi mandado embora. O mundo é assim, pessoal. O mundo é assim. E aqui é a igreja, pela graça misericórdia, tá? Que a gente sobrevive. Então, a gente estava fazendo, recebeu uma grande missão, né? Fazendo uma missão que a gente preparou muito bem. Alugou um dinário grande e convidou muitos adolescentes, numa noite, fazer grande evangelização. Porque lá é muito importante, nas favelas, jovens, sempre é tratado, usado como aviundinhos. Sabe aviundinho, né? Não sabe aviundinho? Aviundinho é o seguinte. É termo de traficante. É quando adolescente menor, ele que entrega a venda de drogas. Porque mesmo que polícia pega, chama aviundinho. Porque ele ainda, a idade não completou. Então, não dá para fazer muita coisa, não. Então, sempre traficantes usam esses aviundinhos. Então, polícias, quando vê lá na favela assim, jona traficante, eles também bem armados. Então, sai tiroteira e quando vê, eles matam todo mundo. Porque não adianta levar, porque vai ser só outro lobo. Então, muito perigoso a sua vida, aviundinho. E jovens não sabem o que estão se intrometendo com esse problema. E também, jovens, 11 anos, 12 anos, 13 anos, garotas. Lá tem um turismo sexual de menor, nordeste. É fama muito grande na Europa. Aqui, pessoas turistas vêm só para fazer... Eles fazem turismo, fazem um pacote desse. Então, era horrível. Menina de 11 anos, 12, 13 anos, já grávida. Vem com criança. A gente tem muita experiência disso. Então, a gente chama eles, desafia, para não cair dessas armadilhas, para não estragar a vida. Então, reuniu centenas de jovens. A gente levou todo o equipamento, preparado e instalou tudo. Naquela época, a gente não tinha pendrive. Ainda a computação não foi progredida muito naquela época. Naquela época, a gente levava sempre CD player. CD. Que colocava CD e dira. Aí que colocava no amplificador que saía. E que a gente fazia body wash, dança. E não estava funcionando. Por quê? Não tinha pilha reservada. Pilha. Quanto custa uma pilha, pessoal? Por causa de 2, 3, 5 reais, menos 10 reais. Toda coisa que preparado lá, aquele amplificador, som, tudo. Por causa de algumas pilhas, não podia fazer. O pessoal tinha que fazer coreografia, né? De body wash, cantando. Aí, sem graça, né? A gente sabe. É diferente. Tinha essa experiência. Toda aquela programação de missão é o quê? Macrovisão. Faltou uma pilha é o quê? Microvisão. Porque esqueceu essa parte. Não adianta você ter uma grande infraestrutura que realmente você... Que adianta? Você, ah, onde eu decorei minha casa, tudo, está muito bonito. Aí fez fechadura, né? Portas, tudo digital, tal, tal. Aí você esqueceu senha. Você não vai entrar. Tome lá fora. Você não recebou. Então, não adianta você montar grandiosa. E você, claro, precisa dessas coisas. Mas tem que ter também microvisão. Isso sempre anda junto. Então, Estevão, ele fala, ele fala sobre a vida através de Moisés. É muito importante, pessoal. Vale a pena a gente aprender hoje essa pregação de Estevão. Na verdade, eu estou pregando pregação de Estevão. Na verdade, essa pregação não é minha. Porque Estevão já pregou. Mas eu estou explicando para que você se entenda bem. Tudo bem? Então, não fala que eu fiz plágio, tá? Porque Estevão já pregou. Minha pregação não vai mudar muito dele, não, tá? Eu só vou interpretar. Então, é interessante. Ele fala sobre Moisés. Ele divide a vida de Moisés em três partes. Muito interessante. E coincidiu esses tempos. Primeiro, 40 anos. Moisés morava onde? Morava onde? No palácio. Não é qualquer palácio, não. Tipo, seria assim, um palácio americano. Lá, né? Casa Branca. Ou lá no palácio, seria mais assim. Inglaterra. Família real. Porque naquela época, Edito era uma das maiores nações daquela época. E ele era o quê? Sucessor do rei, faraó. Moisés era assim. 40 anos. Então, durante 40 anos, ele aprendeu muita coisa de lá. Vamos abrir a palavra de Deus? Versículo 22. Vamos lá? 22. Tudo mundo junto. E Moisés foi educado em toda a ciência dos edifícios. E era poderoso em palavras. Ele conhecia toda a coisa. Ele aprendeu arquitetura, economia, política, história, administração. Ele aprendeu tudo. Como é família real, né? E seus doutores, mentores, gurus. Não é qualquer pessoa. Melhores professores. Melhores doutores estavam a seu redor. E ele tinha privilégio de apreciar e aprender a ser moldado, treinado por tudo isso. E ainda, o cara era eloquente. Falava a sua palavra, tinha poder. Era persuasão, é ordem, lógica, tudo. Mas lembra, quando Deus chamou Moisés, lá no deserto, qual era uma desculpa maior que Moisés falava para Deus, para que ele não pode libertar seu povo do Egito? Era o quê? Gago. Ele diz que língua dura. Eu sou ruim de falar. Olha aqui, pessoal. Ele era o quê? Poderoso. Ele falava bem. Ele falava o quê? Poderoso em palavras. Entendeu, pessoal? Olha aqui, o quê que é acontecendo com esse homem? Então, ele tinha tudo isso. Nas obras. Acho que o cara era bom de construtor. E isso que ele tinha tudo. Pesco 23. Agora, primeiro 40 anos de Moisés. Zero a 40 anos, tá? Durante esse primeiro fad, é 40 anos. Quem tem aqui, é, 30 anos, 40 anos aqui, 40 anos. Para cima, 40 anos de cima. Levanta, 40 anos de cima. Tá bom, tá bom. Tá bom. 40 anos de cima, né? Não quer levantar? Vergonha. O que é isso? Sabe como contar? Eu já ensinei como contar a idade. Já ensinei, né? Tá bom, tá. Até adolescente, tempo demora, né? Oito anos. Ah, quando chega nove anos. Quando eu chegar adolescente, onde? Doze, quinze, não é assim? Quando chega vinte, já vai, né? Já tá pra cento, vinte anos. Já espera férias, pra viajar. Não é assim? Trinta anos, já começa a saborear estações. Não é assim? Já tem dinheiro, compra roupa, tá. Não é assim? Quando chega quarenta, vamos fazer contagem comigo? Quarenta. Um, dois, três, quatro, três, cinquenta. Já chegou. Quarenta aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinquenta. Quando chega cinquenta, Marcos rindo. Marcos, quando chega cinquenta, fácil contar, gente. Cinquenta, cinquenta e cinco, sessenta. Não precisa contar no meio, não. Quando chega sessenta, conta o quê? Mais fácil. Sessenta, setenta, oitenta, noventa, aí vai. Certo, pessoal? Tempo, boa. Primeiro quarenta anos, tá? Ainda ele chegou, né? Trinta e cinco, trinta e seis. Aí chegou quarenta. Quando ele chegou quarenta anos, olha aqui, ó. Quando completou. Essa palavra é muito importante. Completou quarenta anos. Significa aqui, como se fosse ele completou um estudo. Completou aquela área. Ele completou a água. Agora, se completou o quê? Porque você enche, enche tanque de gasolina. Por quê? Hã? Para usar, para andar. Porque você enche, cheio de água no cântaro. Por quê? Não tem racionamento da água. Mas para você usar. Quando ele completou a vida, o que ele pensou? Agora, vou trabalhar. Qual é o trabalho dele? Vamos ler vinte e três. Quando completou quarenta anos, veio ler a ideia de visitar seus irmãos. Os filhos de Israel. Ele lembrou sua origem. Sua origem. Ele viu seu povo sofrendo. Ele tinha essa vocação. Versículo 24. Vamos lá, todo mundo junto? Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o edifício. Para defender fracos, é coisa boa ou não? Coisa boa, né? Defender, ajudar. Mas aqui, ele vingou. Deve ser alguma coisa que feriu muito esse oprimido. Não é assim? Mas ele encontrou isso. Porque Deus colocou essa vocação de libertar seu povo. Isso é o quê? Macrovisão. Agora, um por um, cuidar é o quê? Microvisão. Na microvisão, ele falhou. Ele matou. Não é assim, microvisão. Irmãos, é muito importante como ajudar uma pessoa. Se a pessoa não está preparada a receber ajuda, é horrível. Você ajuda, não somente você perde confiança, mas você perde amigo também. Muito importante, como ajudar a pessoa. A pessoa tem que saber o que é ajudar, o que a pessoa está sacrificando, como a pessoa abrindo o coração, como a pessoa servindo. Essa pessoa tem que ter maturidade de entender. E você só vê que, coitado, assim, você quer ajudar. Pessoal, toma cuidado. Não é assim. Se a pessoa que não sabe o que significa essa ajuda, você estraga a vida. Depois, essa pessoa, geralmente, fica seu inimigo. Fala mal de você. Eu não ia, pessoal. Não tenho essa experiência. Sou eu. Sou eu. Não ia ser. Muito importante. Essas pessoas também têm que ser preparadas. Não somente Moisés. O povo também tem que sentir essa necessidade. Versículo 25. Vamos lá, todo mundo junto. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Eles não tinham necessidade de ser resgatados. Eles não tinham... Trabalho era muito pesado, mas eles não tinham nenhum sentimento de ser libertados. Eles não querem. Eles não querem. Pessoa que sabe, você me ajuda, mas eu não quero que você me intrometa muito. Não, eu não quero. Sim, se você me ajuda, está bom. Se não me ajuda, está bem. Tudo bem, está bem. Eu me viro. Pessoal, não é assim? Toma cuidado. Não é assim? Eu preciso de sua ajuda. Sua ajuda realmente vai resolver meu problema e realmente eu vou ser levantado. Aí é diferente. A pessoa reconhece, sabe como agradecer, aí continua a amizade, vice-versa. Não é assim? Agora, a pessoa... Você que me ajudou, quando que eu perdi? Você fica doido, né? Não fica doido, não? Quando que eu perdi ajuda? Você que fez isso. Aí você fica pé de cabeça. Irmãos, isso que aconteceu com o povo Israel. Quando que a gente pediu só ajuda? Agora está entre... Porque dia seguinte ele viu seus irmãos judeus brigando entre si. Então ele queria... Não, não briga entre irmãos. Aí ele falou, agora você quer matar a gente também? Já falou assim. Com isso ele foragido. Irmãos, primeiro 40 anos. Esse é o primeiro período de 40 anos da vida de Moisés. Era o quê? Primeira frase, por favor. Todo mundo junto. Os primeiros 40 anos de Moisés foram... Tempos para adir com conhecimento e poder. Conhecimento e poder que ele conseguiu, adquiriu, herdou do mundo. Eu não estou falando que coisas do mundo não prestam. Não, tem coisas boas. Depois disso, mas Deus não usa essa. É um pouco diferente. Outro 40 anos, ele comecei a esquecer. Por exemplo, sua palavra, falar. Agora ele fala bem, não perdeu. Mas o que significa? Faz conta que é assim, pessoal. Uma pessoa, uma pessoa que jogou a sua vida toda futebol. Até 40 anos ele era craque. 40 anos. Tipo, tem grandes jogadores, não é assim? 40 anos. Aí ele se aposentou. Ele não jogou futebol, nem pisou no campo de futebol durante 40 anos. Passou 40 anos. 80. Aí ele volta e ele entra no campo de futebol. Ele pode jogar futebol como jogadores profissionais? Ele era. Pode jogar? Não. Mas ele sabe regra ou não. Ele conhece tática ou não. Ele olhando, ele olhando atletas, jogadores, ele sabe distinguir o cara é bom ou não. Bom ou não? Porque ele era profissional. Bom tempo, 40 anos. Então mesmo que ele sai, toda essa infra ele conhece ou não conhece. Toda a estrutura ele conhece ou não conhece. Como Moisés também é a mesma coisa, ele viveu 40 anos no palácio. Ele está na top, top do top. Da liderança. Mas ele ficou 40 anos. Aonde? No deserto. Mas quando ele volta no palácio, ele sabe todo o sistema de recepção. Como que funciona o palácio. Ele conhece ou não conhece? Conhece ou não conhece? Conhece. Conhece. Ele tem que reagir. Não é assim? Isso é muito importante. Só que ele conhece. Deus usa toda essa infraestrutura que nós aprendemos do mundo. Não é assim? Mas nós não podemos aplicar só o que você tem esse know-how. Ah, eu vendi cachorro-quente. Eu vendi hambúrguer. Eu vendi pipoca. Eu vendi isso tudo. Agora, agora eu completei 40 anos esse negócio. Agora eu tenho recursos. Agora montar restaurante. Vamos lá. Eu vou competir com aqueles caras. Ele pode dar certo, mas falhar. Vai falir. Vai perder toda a sua vida. Sabe como negociar. Mas agora é diferente. Agora tem que esvaziar o que você tem. Esse segundo tempo. Versículo, vamos lá? Vamos para o versículo 30. Vamos lá. Todo mundo junto. Versículo 30. Já. Decorridos 40 anos, apareceu ali no deserto do Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma salsa que arida. Decorrido os tempos. Primeiro 40 anos, como que estava escrito aqui? Primeiro 40 anos. Completou 40 anos. Como se fosse você lutou. Você estudou. Você fez tudo. Viveu. Lutou tudo para completar esses 40 anos. Depois de 40 anos, eu vou tirar esse povo. Não é assim? Depois que eu concluir esse estudo, eu vou pegar um bom trabalho. Assim que eu completar isso, eu vou comprar casa. Depois de completar isso, eu vou para casa. Depois de completar isso, eu vou fazer. Não é assim? Agora é o quê? Decorridos 40 anos. Quando que usa essa expressão? Decorridos. Que você não pode segurar tempo. Até passou. Decorridos. Não usa essa expressão? Decorridos. 40 anos. 41, o quê? Decorridos tempo. Vamos contar? Quase um, dois, três, cinquenta, cinquenta e cinco, seiscentos, setenta, oitenta. Chegou. Não é assim? Decorridos tempo. Decorridos tempo. O que ele tinha que fazer? Durante 40 anos, até ele esqueceu sua eloquência. Sua língua travou. Mas ele ouvindo palavras, ele sabe essa linguagem, cara, é clássica ou não? Ele sabe ou não sabe? Sabe. Mas agora ele quer falar, está difícil. Entende? Não entende? Entende. Mas não é assim, como eu estou falando, né? Coisa que eu sei que eu preciso falar. É difícil. Por isso, de vez em quando eu leio livros seculares também. Como o povo faz leitura? Como lê suas linguagens agora, de ódio? Porque senão a palavra fica muito difícil, teológica. Como que eu tenho que transmitir para vocês? E só que Moisés ficou sua língua dura. Até que ele falou que eu preciso soltar essa língua. Não dá por isso. Deus. Ele falava. Olha aqui, ó. Decorridos 40 anos, apareceu ali no deserto do Monte Sinai, o que apareceu? Um anjo. Agora é diferente. Agora ele está para enxergar um anjo. Antes, quando ele tinha 40 anos, não enxergava nada. Ele enxergava o quê? Palácio. Enxergava o quê? Exército. Enxergava o quê? Ouro, riqueza, poder, estudo, gente forte. Agora ele não tem nada. É deserto. Ele enxerga o quê? Anjo. Às vezes, o que a gente tem, isso atrapalha aproximar a Deus. Agora a gente não tem nada. Isso até facilita enxergar a Deus. Ele viu um anjo por entre as chamas, uma sarça que ardia. Então, essa sarça, que parece que tem fogo, chamas, mas lá parece que tem um anjo lá. Dá para imaginar? Não era só fogo, não. Faz conta que lá tem sarça. Olha, está vindo sarça? É aquela sarça. Olha todo mundo para lá. Tem chama lá? Não tem chama? Eu ligo. Está vindo chama? Tem chama lá. E lá dentro, quem movimentava é? Anjo. Agora me olha. Chega de olhar, sarça. Então, pessoal, aí ele conseguiu enxergar. Aí, pai, é diferente. Aí, versículo 51. Vamos lá, todo mundo junto? Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. E, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Ele sabia que essa voz é do Senhor. Agora, seu ouvido, durante 40 anos no deserto, parece que ele não estudou nada, mas sua visão era diferente. Durante 40 anos no deserto, parece que ele se tornou velho. Mas ele agora vê as coisas, sabe distinguir coisa do mundo, coisa de Deus. E ainda ele pode distinguir, aquele som dos homens, voz do homem, voz do Senhor. Ele começa a ouvir. Versículo 32. Vamos lá, todo mundo junto? Eu sou o Deus dos teus pais. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Ele tinha medo, ele sabia quem é esse Deus. Então, ele tinha muito medo. Não tinha nenhuma ousadia. Não podia aproximar mais. É Deus. Irmãos, imagina, a gente tem que agradecer muito, pessoal. Porque, pelo Senhor Jesus Cristo, a gente pode aproximar a Deus, não é assim? A vontade. Porque Ele nos encontra no trono da graça. Não é trono de julgamento, não. Ele nos abraça. Mas, antes dessa morte de Jesus Cristo na cruz, todo mundo tinha medo. Não podia aproximar. Viu Deus? Fica o quê? Morto. Não pode ver Deus. E Ele tinha esse medo. Versículo 33. Todo mundo junto. Diz-lhe, Senhor, tira a sandália dos pés. Porque o lugar em que está em santa. Por que essa terra é santa? Porque Deus estava ali. Aí Deus disse, tira a sandália. Quando eu vejo a pessoa, eu olho no sapato. Eu estou falando, hoje eu estou revelando o meu segredo, né? Como que eu verifico a pessoa? A pessoa usa roupa bem e tal, mas eu olho sapato. Quando eu vejo olhos... Uma moça vestiu muito bem, tá? Eu olho sapato fora de moda. Eu já sei. Essa menina é meio esquisita. Quer demonstrar, mas sabe que uma coisa que não combina. Rapazes, quando você namora, olha sapato das meninas. Se tiver sapato sujo, não namora. Se mostra que não cuida bem do seu sapato, dá para ver resto. Por isso, homens casados, quando sua esposa quer comprar sapato, deixa ela comprar. Eu, quando minha esposa fala que eu quero um sapato, eu falo, deixa eu comprar dois. Eu já falo. Ela fala assim, ah, promoção, é dois. Eu vou comprar dois. Eu falo, não, compra mais um, três. É sempre assim. Se ela comprar três, eu falo assim, pode comprar mais um, quatro. Mas até agora, ele comprou, o máximo que ela comprou foi três. Está revelando tudo. Mas pode comprar. Por quê? O sapato é muito importante. Não adianta você vestir sapato que faz combinação. Outra, outra coisa que ele está falando. Quando eu olho o seu sapato, já para saber que você está trabalhando aonde. Por que você veio hoje assim? Dá para saber. Com sapato eu já sei. Por isso, quando eu encontro pastores, também eu olho sapato. Tem amigos que usam sapato meio estilhoso. Parece aquele homem que dança tango. Aquele sapato. Eu falo, esse cara é meio esquisito. Olha sapato. Hoje não é pregação de sapato, não. Porque isso sai online. Mas, olhando sapato, a gente dá para saber. Até tênis, até sandália, dá para ver. Que é onde você está querendo ir, onde você gostaria de ir, que lugar que você trabalha, onde que você estuda, como que você... Dá para ver tudo. É, não é pessoal. Dá para ver. Se a pessoa veio aqui com chinelo havaiano, pode vir ou não pode vir? Pode vir. Pode, pode, né? O que eu vou fazer? Mas dá para saber. A pessoa veio aqui o quê? Como se fosse praia. Divertido. Então, eu entendo. Ele é assim. Cultuar um pouco tem que pensar duas, três vezes. Mas o cara fala que não é isso o líder. Mas eu sou assim, relaxado. É, então é relaxado o resto da vida. Dá para ver. O que você calçou. Naquela época, sem calçado, sem sandália, a pessoa não vai a nenhum lugar. Porque lá não tinha asfalto, não tinha todo lugar, como aquele deserto mesmo, cheio de pedras, espinhos, sem calça, calçado, sem sandália, não vai para nenhum lugar. Tirar sapato e uma coisa é o quê? Muito honra e serviço. Lá na Coreia, há umas casas orientais, tem esse costume. Quando chega em uma casa, você tem que tirar sapato. Tem que entrar. Isso é uma coisa difícil, né? Você tira sapato e sente mal, não sente mal. Tem pessoa que tem um cheiro meio esquisito. É horrível, né, tirar. Por isso, quando você sempre tem que andar um pouco de perfume, tá? Aí joga um pouco, aí entra. Pessoal, quando você tira, fica esquisito. Porque eu tinha, ano passado, essa experiência, eu levei mais de 60 pastores brasileiros, a gente tinha esse momento de visitar nos lares de irmãs, irmãs coreanas, cristãs, que faziam disciplado, faziam fonte, né, pequenos grupos. Então, nós fomos lá. A gente tinha que tirar sapato tudo. Aí eu vi. Tem um pastor que tinha meia furado. Coisa feia. O cara vestiu muito bem, muito bonito, mas meia branco, desse tamanho. Eu falei, meu Deus. Ele mesmo. E cara, e ainda outro cara usando meia, cor diferente. Ele percebeu, guardo ele e ficou descalço. Mas tudo bem. Quando eu tiro sapato, a gente fica meio assim. É controlado na nossa vida, a situação. Deus mandou tirar sandália do pé do Moisés. Ele não tinha mais nada. Ele está diante de Deus. Ele está diante de Deus. Quando ele completou 40 anos, presta bem. Presta bem. Se você acha que você completou alguma coisa, toma cuidado. Você vai falhar. 40 anos, o que você adquiriu conhecimento, sempre tem cara que conhece mais do que você. Se você tem alguma coisa no real, você vai quebrar. Porque tem pessoa que tem novo no real. nova experiente, novo recurso, não dá. Mas essa infraestrutura vale, pessoal. Como Moisés que conheceu todo o palácio, conhece. Mas lá tem que esvaziar. Lá que entra as coisas. Primeiro, então, tem que fazer esvaziar. E tem que esperar. Ele esperou. Por isso, depois do tempo, nada mais. Ele estava esvaziando e esperando. Isso é muito importante. Essa é a nossa vida. E, versículo 34. Todo mundo junto? Tudo junto. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Edito. Ouvi seu gemido e desce para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Edito. O que está acontecendo? Agora, o povo também rugando a Deus. Salva a gente, salva a gente. Deus, manda um libertador. A gente está morrendo aqui como escravo. agora o povo quer ser libertado. Olha para mim, pessoal. Moisés, ele foi treinado durante 40 anos no Edito Palácio. Melhores educações, melhores treinamentos. Ainda por cima, ele tinha muita fé. Ele recebeu uma visão de Deus, vocação. Vocação era o quê? Libertar seu povo. Não é vontade de Deus? Sim. Não é vocação dele? Não é? Sim. Mas o povo estava preparado? Não, pessoal. Tem muitas importadoras e empresas que fazem disso. Tem, ah, essa coisa é boa, vamos importar. Mercadoria boa, barata, e realmente vai ter muito sucesso. Investe? que povo? Não interessa. Aí traz, se fale. Tem que saber. essa palavra economia, economia, tem palavra, essa palavra grega, tem significação de entrar na hora certa, sair na hora certa. Essa é a economia. Se você não acerta isso, você já era. Então, agora o quê? Deus, vontade de Deus mudou para libertar seu povo? Não mudou. Agora, essa chamada, vocação de Moisés, ele tinha ou não tinha essa vocação? Tinha. E agora, vocação dele? Morreu. Durante 40 anos, ele acha que assim, ah, eu queria libertar a cara, a cara não me respeitou, não deu, então não deu certo. Mas não era para Deus? Se vontade, sua vocação era vontade de Deus, nunca morre. Nunca morre. Se você tem vontade, você tem um objetivo, propósito da sua vida, que vem de Deus, nunca morre. Parece que sua situação está horrível, você está em enfermidade, você está em dificuldade, mas nunca morre, porque Deus quer usar a sua vida. Com isso, você faz o quê? Esvaziamento. Esperar. Na verdade, decorrido 40 anos, Moisés estava esperando. Aí o povo estava clamando. Voltando de novo, já vamos ler, número 2, todo mundo junto. Os segundos 40 anos, Moisés foram tempos de preparação, através do esvaziar e espera. Deus sempre usa o homem que se prepara. Mas aqui, qual é esse? É essa preparação de Deus. Esvaziar e esperar. Repita comigo, esvaziar e esperar. Você é um vigilista mesmo, você é um negociador, a situação econômica está difícil, então você tem que fazer o quê? Primeiro, esvaziar. O que é desnecessário, você tem que esvaziar e esperar o momento certo para agir. Esvaziar e esperar. Isso que Moisés estava fazendo sem querer, porque decolido de 40 anos. Para Moisés, seu sonho, sua vocação, propósito morto, pedrificado, mas, para Deus, isso é viva, bem viva, porque Deus estava esperando até que o povo roga a Deus. Isso que aconteceu. Voltando ao versículo de novo, versículo 33, por favor, não, 34, vamos lá, é tudo, 34, 34, vamos lá, tudo junto, com atenção, tudo junto. Vi com efeito, quem está vendo agora? Deus está falando, tá? Deus disse, eu vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para a liberdade. Quem que desceu? Deus que desceu. Então, na Sarsa, mais uma vez, olha a Sarsa, quem pegou chama e que ele viu um anjo, aquele um anjo era o quê? Não é qualquer anjo não, é Deus, pessoal. Aquele tipologia, teologicamente a gente fala isso, é uma tipologia de aparecimento do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento. Mas a gente fala um anjo, mensageiro de Deus, por quê? ainda ele não foi reencarnação, não veio forma do homem através da Maria, carne. Então, a gente fala como um anjo, mas Deus desceu ou não desceu? Desceu ou não desceu? Desceu. Ele desceu para fazer o quê? Libertar seu povo. Então, Deus se liberta ou não liberta? Deus ganha esse jogo ou não? Ele vai vencer essa vida ou não? Essa guerra ou não? Sempre, pessoal. Então, aí que ele disse, eu te enviarei ao Edito. Isso quer dizer o quê? Eu vou, eu vou usar sua vida. Vamos juntos. A gente vai ou não vai? A gente não vai. Você quer trabalhar sozinho? Você quer vender apartamentos? Você quer vender cachorro quente? Você quer levantar a sua empresa? Você quer melhorar seu trabalho? Você quer estudar? Sim, você lutou até agora. Eu tenho encontro domingo com meu cliente? Fala para o seu cliente. Eu não vou. Eu gostaria, você decidiu isso. Esperei todos esses seis meses, mas eu não vou. Domingo, eu não vou. Domingo, aquele horário ainda não dá. Se você pode mudar duas horas, uma e meia, eu encontro mais. A onze e meia até uma hora, eu não vou. Por quê? A gente tem o quê? A gente tem o quê? A gente tem o quê? Você tem essa fidelidade? Se você não tem essa fidelidade, você quer ganhar de receber a benção de Deus? Nem abrir a boca. Deus não é incoerente. Pensa claramente. Pensa claramente. você tem exame no domingo? Vem cultuar. Mas o horário não bate? Vem mais cedo. Fala para os pastores. Eu hoje tenho prova justamente onde ora. Faculdade tem que faltar. Ah, então vem cultuar de coreano. Não entendo não. Vem pelo menos a gente orar junto. Pessoal, peço a jovens que crescer pela benção de Deus é diferente. Não adianta você faz tudo. Isso passa. não dá. Até quando? Deus desceu. Interessante, né? Eu desci. E eu vou enviar vocês. Quer dizer o quê? Deus vai acompanhar Moisés. Aleluia. Deus está onde? Repita comigo. Comigo. Está na minha vida. Terceira frase, por favor. Todos juntos. os terceiros quarenta anos Moisés foram tempo de fazer quarenta anos são milagres. Por quê? Deus estava com ele, pessoal. Deus que desceu. Leia a palavra de Deus. Moisés, tirando Jesus que é salvador, tirando ele, Moisés é o único homem, né? É o primeiro que fez o maior milagre de toda a Bíblia. Concorda comigo? Mas, olha, ele fez milagre que é barbaridade. Até atravessar. Mas, pessoal, essa coisa para fazer? Mas, ele estava com quem? Ele estava com quem? Irmãos, viver com mais dois milhões, esse povo escravo, lá no deserto? Quantos milagres ele fazia? Como ele conseguiu? Estava com? Estava com? Você acha que você completou 40 anos? Não somente 40 anos, você completou 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, você acha que agora você sabe alguma coisa? Cuidado, sempre tem um monte de pessoa que é melhor que você. Muito melhor. Muito melhor. Você não aprendeu isso ainda na sua vida? e ainda você segue o mesmo caminho? É muito triste. Muito triste. E agora, esse 40 anos, é o quê? Agora? Esse 40 anos pode ser quatro meses. Não pensa só numericamente, certo? Agora, outra etapa que a gente tem que entrar é outra etapa é o quê? Você esvazia. Você trabalhando, você conhece muito bem esse ramo. Já você tem todo no hall. Mesmo assim, você entrega a mão de Deus como se fosse uma coisa que você nunca conheceu. Ah, eu não sei, Senhor, como fazer, como negociar isso. Eu entrego na sua mão. Senhor, mostra o seu plano. Você tem que orar. E deixando, esvaziando todo o seu know-how, o seu conhecimento. Mas eu tenho 100% certeza. Todo esse know-how, todo esse entendimento, experiência que você esvaziou, você esquece? Você esquece? Nunca! Eu sei que vocês são muito espertos. nunca! Mas você tem que dar espaço para Deus. Aí, nessa infraestrutura, entra coisa de Deus. Aí que vai! Aí que muda as coisas! Aí o que você faz é milagre. Coisa de Deus. Isso que sai. Voltando, versículo 36. Vamos lá? Todo mundo de Deus 36. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais da terra do Egito, assim como no mar vermelho no deserto durante 40 anos. Agora é o quê? com Deus. Com Deus! Com Deus! Vai! Eu quero que suas vidas sejam assim, amém? Amém? Sua família, educação dos seus filhos, sua vida, acha que pessoas falam que terminou, acabou, de jeito nenhum. Tá? Esvaziar mais, esperar, vai chegar. Amém? Pesco 37. Todo mundo junto. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Oh! Moisés era semelhante profeta semelhante a quem? Deus. Então é fraco não, pessoal. É Moisés. Quem era esse Moisés? Fui treinar 40 anos, mas 40 anos lá no deserto. Agora eu pergunto, onde você está? fazendo, completando, alguém está completando. Então prepara para você, esvazia e espera seu momento correto. Não é assim? Nunca desiste, espera. Nunca desiste, espera. Amém? E Deus vai encher sua vida. Aí vai ser 38, todo mundo junto. E esse Moisés quem estava na congregação no deserto. Quem, quem, quem sabia que é Moisés levantou uma igreja no deserto? Estevão, ele sabia. Ele fala a primeira palavra. Ele que levanta isso, que Moisés, ele levantou uma igreja água-viva no deserto. Incrível, né? Ele entendia. E Estevão é um membro. Por isso que eu falei que Estevão, ele fez discipulado. Tem certeza. né? Com apóstolos. Bom, de novo, é este Moisés que, congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. 40 anos. Onde Estevão queria chegar? Nada mais? Quando Moisés, ele passou durante tudo, esse 40 anos no deserto. Não é simplesmente era passagem. Eles levantaram cada sua tenda, era tenda de Deus, a congregação, uma igreja. Por quê? Circunvidiança tinha muitas raças, povos diferentes. Eles tinham medo de sua chegada. Dizem que um povo, chama Israel, que saiu do Egito, que Deus está com ele. Até o exército de faraó não aguentou. Todos morreram no Mar Vermelho. Quando eles atravessavam o deserto, tinha povo que sabia fazer batalha, mas tinha medo. Não queria fazer guerra contra eles, porque eles estavam morrendo de medo. todo mundo sabendo que Deus estava com esse povo. Onde eles iam é a presença de Deus. Por quê? No dia, quem que induzia eles? Quem que conduzia? Deus. Através de coluna de fogo. Lembra? De nuvem. No dia, no nuvem, à noite, fogo. Não era assim? E todo mundo tremeia. Oh, Deus. Esse é nosso Deus. Agora eu pergunto, isso é somente para Moisés? E a gente? E nós? Esse Deus é só Deus para Moisés? Não é nosso Deus? Esse é só para a vida dele? Não para nossa família? Então, a gente tem que aprender a educar nossos filhos. Porque nossos filhos têm que estudar, pessoal. Filhos pequenos perguntam, mamãe, o que é isso? Papai, o que é? Vovô, o que é? Não perguntam. Aí você sempre tem que falar, por isso que você tem que estudar. Se você estudar, você vai aprender tudo, sabe tudo. Aí você vai explicar quem não sabe. Não é assim? Por que a pessoa estuda? Para? Tá. Por que a pessoa aprende? Por que a pessoa aprende? Para? ensinar outras pessoas que nunca tinham essa oportunidade de aprender. Por que a pessoa se torna médico? Para viver saudável? Para colocar indição sua? Tá assim? Hã? Por que se se torna médico? Para cuidar? Doentes, pessoal. Por que a pessoa se torna farmacêutico? De manhã você toma remédio, a moça toma remédio, você toma vitamina, para tomar remédio, isso? Esse remédio para calma, esse remédio para me dormir, esse remédio para desperdício, é assim? Por que? Porque a pessoa se torna farmacêutica. E isso para ajudar, para distribuir bem remédio da situação que a pessoa precisa, não é assim? Por que você quer ser rico, empresário? Por que? Para viajar, né? Você diz, o que é viajar? Eu ouvi muitos jovens que são ricos que podem adiantar em 40 anos. Que vida é essa? Por que você quer ser rico? Por que você quer ser empresário? Para ajudar pobres, para abrir famílias, para trabalhar, pessoal? Não entendeu? Por que eu me tornei pastor? Por que? Para almoçar domingo com vocês? Por que? Para almoçar junto com o Braulio? Por que eu me tornei pastor? Ah, sim! Para compartilhar e ensinar a palavra de Deus, evangelho para vocês. É que ensina outra pessoa evangelho. Entenda bem. Por que vocês têm que ser presbíteros, diáconos, né? Conselheiros, líder de fonte. Por que você quer ser líder? Por que? Para mandar embora, pastor? O que você quer ser? Para servir a igreja, néufito, mais recente chegada, quem está faltando necessidade, busca viúvas, ajuda essas pessoas. Quer administrar a igreja? Quer ser administrador? Não faça isso, não. A igreja não precisa de administrador. A igreja precisa de pessoas que servem. Irmãos, eles fazem uma congregação. Onde aquela igreja estava, onde aquela tenda estava no deserto, todo o povo olhava, temia, Deus está com ele. Quando pessoas olham a sua família, olham a sua vida, jovens, a pessoa tem que saber, aquele rapaz, Deus está com ele. naquela família, eu sei que houve dificuldade de trazer, eu sei, mas como essa família é abençoada, como mudou, como sua cinza virou alegre, como suas lágrimas se tornaram riso, a pessoa vendo, a pessoa tem tremor, tremor, sabendo que tu está com, tu está com, Deus. terminando a palavra de Deus aqui. Na nossa vida, tem quantos tipos de olhar a vida? Como que chama primeiro? Macro de Moisés era resgatar esse povo Israel, microvisão era o que? Cada cuidar o povo, só que o povo não estava preparado, pois ele falhou. ele briga agora com Deus, ele viu, ele viu Deus estava ali, Deus disse, aqui é terra santa, tira seus sapatos, seu sandália, o que ele viu, Deus disse o que? Microvisão, ele aprendeu isso no deserto, quando não tinha mais seu recurso, ele podia ver presença de Deus, ouvir o voço de Deus, isso não é microvisão, mas Deus falou, não, mas você, eu desci aqui, vamos para libertar eles, isso é o que? Macrovisão, e eles, esse povo, saiu do Egito, isso se tornou agora microvisão, aquele macrovisão virou microvisão, agora é macrovisão o que? Essa mudança, esse momento chama congregação do deserto, isso é macrovisão, para que toda humanidade, toda raça vê que Deus existe ali, isso que Estebão está pregando, é que Deus não é exclusividade para o judeus, mas sim, toda raça faz da terra, esse Moisés não era somente nosso líder, nossa central, mas sim, ele é o que? Um homem de Deus, que Deus estava nele, onde ele ia, marcava a presença de Deus, ah irmão, eu tenho sonho, ah como eu tenho sonho, oh Senhor, eu tenho sonho, que vocês, cada um de vocês, onde você mora, trabalha e estuda, seja o que? Presença de Deus, seus amigos que zombaram você, o grupo que fizeram bullying para a sua vida, não compete a eles com o que você vai completar, isso, não dá pessoal, mas você vai estudar, você vai trabalhar, mas, tem um momento de você esvaziar, para que você não seja vicioso, com essas coisas que você foi adquirido do mundo, porque isso, mesmo que você tenta esvaziar, você não consegue esquecer, empresário, eu sempre falo assim, agora o sistema está errado, a gente vai mudar tal, você fala que é novo sistema, você fazer um novo sistema, mas originado com seu próprio pensamento do velho, não muda nada, só gasta recursos, irmãos, lembra bem, a gente tem que esvaziar, para que coisas de Deus entrem na minha vida, quando a gente fica muito velho, a gente tem aquela coisa meio aminésia, a gente fica um pouco alzheimer, assim, que a gente não lembra coisas de recente, por quê? tem muitas memórias de toda sua vida, quando entra nova memória, não tem espaço para entrar, por isso entra, sai, entra, sai, para memorizar, o que tem que fazer? Tem que tirar uma coisa fora, aí que entra, por isso quando a gente fala com um homem idoso assim, só fala coisas de passado, que lembra detalhadamente, mas logo pergunta, será que eu amo você hoje? Que nada, almoçou duas vezes, a pessoa não muda, irmãos, não brinca com Deus, ah, como nós precisamos benção de Deus, amém? como nós precisamos presença de Deus, amém? Então não brinca, quando você chega aqui, na igreja, a primeira coisa que eu eu vou olhar seu coração, ainda vem que Deus olha o coração, pastor com olho a sapato, eu sei, para você, o que você sente a igreja, é o olho, isso é uma coisa de eu ver, não, porque o homem, Deus olha o nosso interior, mas o homem olha a nossa aparência, por isso tem que vestir bem também, pessoal, muito bem, eu não sou místico não, mas eu tenho sapato para domingos, eu tenho roupa só para domingos, é para mim, encontro com esse Deus, é melhor e maior, mais velho, mais honra, eu vou falar sobre Deus, eu vou falar sobre o Senhor Jesus Cristo, sua cruz, sua ressurreição, irmãs, Deus de Moisés é nosso Deus também, só que Deus quer entrar, mas não consegue entrar, porque a gente não se apaga a memória, está louco, apaga a pôr, mas Deus é interessante, Ele pode apagar tudo isso, mas Ele não faz, Ele respeita a sua vida, Ele faz, que você mesmo remova, aí Ele entra, você vai assustar consigo mesmo, ixi, eu consegui fazer essas coisas, como? Mas você logo vai acostumar, lá fundo no coração você já sabe, quem está fazendo tudo isso por você é Deus, você fica humilde, você fica agradecido, você tem vontade de crescer, cresça, cresça bem, mais forte, mais alto, mais largo, mais profundo, à vontade, porque tudo isso para encher somente de Deus, não fala de idade, Moisés foi chamado Deus, que idade? 80, para trabalhar quantos anos? 1 ano? 2 anos? 40 anos, epa, isso mesmo, se você tem sonho, se você confia no Senhor, Julieta, vamos trabalhar 40 anos? Vamos? Qual é o problema? Vamos trabalhar 40 anos? Qual é o problema? Vamos orar?